Oi, tá rolando um sorteio da nova skin do Jax. Pra participar, basta ser inscrito aqui no meu canal secundário, deixar um like e fazer um comentário. Pode ser uma sugestão de conteúdo, crítica ou qualquer coisa do tipo. O link do meu canal de corte vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. É isso, fique com o vídeo. Mano, agora eu tenho uma dúvida, velho. Perfume de homem é feito pra mulher gostar? Ou é feito pro homem gostar? Eu sei que pode e vai ser usado contra você. Muito apreciado. Como esperado. Vamos fazer isso, Spiderman. É de grasp. Acerto. Eu não posso acertar o desafio. Eu não posso acertar o desafio. Saúde! Vocês querem ver que é só o Jorge pegar essa porra dessa Caitlyn. Que agora ele vai perder a porra desse jogo. Que isso, velho? Ele foi de zero. Ele nem sabe jogar de zero. Mas ele ganhou. Mas, Caitlyn, você já sabe, né? É derrota na certa. Vai zicando! Eu acho que não deveria mudar o Man e vocês aí. Vai zicando! Vai zicando! Vai zicando aí! Eu acho que tem que mudar. Se afere os Jungle, sei lá, os Deluxe Jungle. Mudar alguma coisa assim. Não, não. É da Dux. É da Dux Jaguinda, velho. Vai do fake Twinkie. Me, miss? Não por um long shot. O Twinkie é o psicopata que fica jogando com ela na jungle. Ainda acha bom, né? Pior é isso ainda. Tá, vou comprar aqui. Punhalzinho, né? Vai ser a build lá do Monocating da Europa. Vamos ver, velho. Essa chuva de lâmina aqui se paga. Tô meio... Tô mais pra lá do que pra cá, velho, mano. Vamos ver se... Ele joga todo o jogo com isso, mano. Deve ter um... Um fator positivo. Tipo assim, tem, tem, né? Você conseguir encaixar, usar o teu ataque, você dá mais dano, mas pô... Tá meio complicado usar toda hora essa runa. Acho que tem que usar com ghost no meio da luta, né, velho? Tem que dar insta-ghost e já meter o louco pra trocar. Eu devo sempre estar três passos em frente. Tá meio barulhado. Pior que comigo fica legal por causa do alcance, né, velho? Ah, que mentira, mano. Não pegou minha redezinha. Por que o Gregas pegou 40 kill ali, meu Deus? Dá B, vai. Acho que não vou gastar agora na minha runa. Tô de mercado futuro. Essa build aqui... O cara lá joga com foco absoluto e tempestade. Mas como ele não faz bota de segundo... Segundo item não, né? Não faz bota até fechar, sei lá, quatro item. Essa botinha aqui de move speed ajuda... Fazer tem mais rápido e... Você tem mais move speed que o normal. Tá, velho, agora ele tá low. Próximo a win que eu tiver de chuva de lâmina, eu ativo o ghost pra ver se eu matou ele. Mas que estranho esse cara. Ele não deu B? Tá, velho, tá, velho. Você tem mais rápido. Você tem mais rápido. Vamos para o próximo caso. O inimigo foi morto. Um inimigo não pode ser morto. O inimigo foi morto. O inimigo foi morto. O Lord Bang não é para ninguém. Não, tava dando só... Só uma lasquinha aqui, velho. Só pra... Não cair ali pra... Pra ninguém, né? Pô na traição. Não. O inimigo foi morto. O inimigo foi morto. Ah, foi bom, foi bom. Foi muito bom, velho. Essa runa aqui me deu mais gold. Parece que eu tenho que destacar essas duas, né? Eu tenho que pegar bastante participação. mano que briga é essa né gente velho ah mano a usilha caiu velho nem fudendo agora que eu tô vendo ele tá na linha né velho que é a rampagem a ladrão foi escada não acontece o borde é louco a escala é louco Essa runa é muito boa pra dar uma winzinha, véi E dano extra também dá impacto repentino Dá uma ajudada, véi, principalmente no começo do jogo Só tem um pouco de falta de mana, né, e de Life is still Jesus Cristo, véi Esse time aqui, os caras querem penar aqui sua porra, né Pô, valeu, eu e o Mili vão ter que carregar esse jogo, viu, véi Que olha Eu falando bem de tu, falando que tu é um mono bom e tu me lança essa seu imundo Succum, véi Não, pô, eu falei que a primeira frase, porque tipo assim, não foi no sentido ruim Aí já que você tá vendo, vocês levam, né Num sentido que não é pra levar Porque tipo assim, a primeira frase da pessoa, você que ama você É uma frase forte, né, véi É mentira, tava falando mal pra KRL, só que os modiro TD Aí é foda, véi Eu sempre desejo ganhar O meu desejo é o dragão É só arde na pontinha da banana, véi Pra não ficar sem Um ponto de... ponto cego O jogo vai ser muito mais difícil que o normal, né, mano Porque esse cara tá testando boneco, sei lá, né Tá fazendo É porque é um amigo meu Daí tava mostrando teu conteúdo MT bom Mas infelizmente a fama subiu a cabeça Eu nem falei nada, velho Eu nem falei pra esculachar Tá, mano, pelo menos eu acabei com o mental da férias no bot, véi Talvez se tenha algum impacto, eu posso te ganhar a partida Só que, né, em contrapartida, o Scania acabou com o meu mental Então ficou no... elas por elas Eu vou te dar o que eu vou te dar Socorro, gente Melhor Ele ganhou Cara, que bagulho roubar Não, calma Ué, entendi O que ele ganhou quando reviveu? Achei que ele tinha ganhado coroa Mas ele não tem coroa Nem existe mais coroa Mano, ficou algum efeito na cabeça dele ali Que eu... Sei lá Pra me ouvir Eu vou usar agora o Mercado Futuro Vai sair com o Spike do Gumi Não usei ele no começo do jogo Não tive oportunidade Mano, essa letalidade foi por quanto tempo? Cinco segundos Mano, eu posso dar a rede pra cima do cara, né, velho? Que aí eu ganho uma letalidade também Só que é meio perigoso, né? Mano, se eu dar a rede e três ata-ataque Que útil Será que mata alguém? Só que é muito arriscado usar a rede pra cima, velho? Tem que ter certeza que você mata Mano, tô sentindo uma dano bem mais alto que o normal, velho Agora tá... Mano, tá entrando legal o... O impacto O... O... O Arruna tá... Tá funcionando legal aqui Comecei a dar pra cima a rede As palavras não tão muito legal Ó, continuando que eu vou dar, ó Ó Mano, quando que entrou aqui, velho? Eu não vi quando tava antes Cara, eu tô viciado em dar a rede pra frente agora, velho Se eu dar a rede pra frente, ult Quanto de dano será que eu ganho? Mano, fazer testes aqui, vamos lá Pô, dar a rede pra frente E ultar é... Assim... Eu morro, né? Se... Se tiver mais de uma pessoa Eu vou dar a rede alto, alto, alto E tá... Será que mata, velho? É porque... É muito difícil, na real, velho A pessoa é passiva Acho que com passiva dá pra entrar, legal Deixa eu ver aqui Apareceu pra defender Ah, vou voltar, só pra fazer dano Caralho, 40 de dano que eu vi na ult, mano É muita coisa, velho Caralho, a ult deu 40 de dano na nossa Mano, o que vocês estão lutando com esse... Mano, olha esse cara Meu Deus do céu, meu time que não merda Cadê a parede, Anívia? Cadê a parede? Boa Vai dar o cu, mano Fica dando isso ruim Dar o cu que é mais prático Ah, vou sair devendo, foda-se Nossa, deu um dano legal aqui, viu? Mano, cadê meu time que era pra tá comigo aqui, velho Que não tem ninguém Mano O que é mais prático do time que tá sendo melhor do que eu tô imaginando, velho Cara... Não, não, não Tá fazendo, velho Miscado Consigo voltar de... Consigo, né? Deixa eu voltar de Dominique Tem muito tanque lá? Mano, pior que não É melhor voltar de quarta cura, velho Tem zero amardura no outro time Sim, mas tem amardura base Amardura base deles é alta já Tipo, 80, 90 O inimigo já foi morto A Paquete compensa muito por conta do crítico Não tem muito dano dela Por mais que não seja o momento ideal de fazer a penetração Uma coisa que mais dá dano nela nesse momento É o... Out Out não A... A Dominique não, velho Esse aqui é o lembrete mortal, né? Mas... Por que você vai ter mais dano, né? Porque como essa build não é focada em pack speed Eu quero boostar o cara só Se bem que comigo aqui Um... Um ghostzinho Com... Ritmo fatal Fazer uma stat Que também seria da hora Mas é porque o time deles tem muito squish, velho Tipo assim, o DPS tá... Não ia ser tão interessante fazer DPS Já que se eu posso dar IK É mais fácil jogar dando IK Do que DPS contra assassino Ou boneco kitbuster Mas é porque o milho aproveita muito bem o DPS Por conta do alcance Isso aqui é nossa alma, né, velho A gente tinha sido bom puxar, né? Pra garantir Tipo assim, não tinha necessidade da gente arriscar Pera aí Mano, o cara é... Essa aqui é a tank mesmo, né, velho Qual que é o conceito do Armog Pra ele Porque dá move speed? É a de grasp também, velho Tipo assim... O Armog é nem o item mais bem aproveitado pra suporte Porque toda hora você vai base Você tem que ficar catando Ard E comprando Pink Nossa Aumentou 60 de dano E eu usei a rede de muito longe Tipo Qual é a distância que eu tenho que estar da pessoa Pra poder funcionar O ganho de letalidade da runa Porque já... Pô, eu tava na distância considerável Eu achei que não ia dar e deu Deixa eu dar um e-key aqui pra ver, velho É, falta acertar É que eu não fiz, né? O combo de... Ativar o Ghost E descer o auto-ataque no cara O que você tá agora? Um Dois Três Vá Ai Achei que ia bater mais rápido Ah, deixa eu testar aqui de novo Sério que eu acho que é GG, né? Eu acho que ela tão desesperada pra dar GG Pô Parece bem interessante, velho Se acostumar a jogar com o playstyle dela E usar hit mais agressivo E bater no cara Assim, se expor muito Dependendo da situação Hum Fazer uma sedenta aqui agora Pra aumentar o dano pra cacete, né? Vai ser bem interessante Quanto de dano que eu dei aqui? Calma Deixa eu ver aqui minha... Eu não vi o dano final, velho Não sei se aumentou muito da runa 750 25 mil de jogo O pior que eu tava usando era um pouco errado Depois que eu vi que usar pra frente Dava um dano legal E pra frente também dá pra usar pra trás, né? Só que eu tenho que ver a distância certinho É sim Eu não vi o dano legal Eu acho que eu vou passar por aí Eu acho que eu vou passar por aí Eu acho que eu vi que o tempo tem Obrigado.